E me perguntam muito sobre se treinar só com o peso do corpo, se não precisa mais fazer academia. E a minha resposta é sempre a mesma. Como assim só com o peso do corpo? O peso do corpo é muito mais do que parece. Quanto você pesa? Já parou pra pensar? É muito mais que os pesos que a maioria carrega na academia. E você tem infinitas possibilidades, diferente dos aparelhos que você senta e só tem a opção de empurrar ou puxar. O corpo te proporciona uma posição tridimensional, onde você pode fazer movimentos que existem no mundo real. Movimentos funcionais. Se você faz algum tipo de esporte, é fácil perceber que você fica mais forte, mais ágil, mais rápido, com mais explosão. Treinar com o peso do corpo te faz ganhar vários elementos de performance. Te dá uma série de vitórias. Você ganha equilíbrio, coordenação, consciência corporal e uma noção extraordinária do corpo no espaço. Como consequência, você vai fazer mais repetições, passar de um exercício mais fácil pra um mais difícil, diminuir o tempo de descanso e vai querer fazer mais séries. Com o peso do corpo, a progressão é muito natural e muito rápida, comparado com qualquer outra maneira de treinar. Quem faça, se impressiona com os resultados, daquilo que passa a conseguir fazer. É verdade. Mesmo assim, a galera quer saber em quanto tempo se nota a diferença. O que eu vejo no pessoal que treina comigo é que nota de uma semana pra outra. Às vezes é de um treino pro outro. Dá pra perceber essas pequenas evoluções. Acontece que cada pessoa é diferente. Cada um tem uma individualidade biológica e fora isso tem fatores como intensidade e dedicação que definem em quanto tempo você vai perceber essa evolução. Quer ver mais uma coisa que você nunca pensou? Treinar com o peso do corpo tem muitos níveis. Pode começar com treinos muito fáceis que pra qualquer um pode fazer. E mesmo assim, ainda ser difícil, só que você vai evoluindo pra níveis absurdos que só um ninja samurai é capaz de atingir. Essa condição de dificuldade é só o treino com o peso do corpo que ele proporciona pra você. Você pode chegar muito longe. Como você acha que eu consigo fazer as coisas que eu faço? E eu ainda tenho muito pra melhorar. A possibilidade de crescimento é infinita. O seu nível não importa. O que importa é fazer. Se continuar treinando é questão de tempo pra passar pra outro nível, pra outro, pra outro, pra outro e assim em diante. E desde que se tenha frequência e intensidade no treino, essa evolução até chegar a níveis absurdos é muito rápida. E aí a gente se dá conta que o próprio corpo é uma ferramenta espetacular. Mas tem que saber usar. E sabendo usar fica simples de atingir os objetivos. Quer saber como aprender a usar? Fica de olho aqui na página. Eu tô aqui pra isso. Grande abraço.